Jesus é o centro de tudo que há Jesus é o centro de tudo que há O início e o fim Desde a eternidade tudo é sobre Jesus Só sobre Ele Jesus Diga isso Jesus é o centro de tudo que há Se Ele é Jesus é o centro de tudo que há O início e o fim Desde a eternidade tudo é sobre Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de todo o meu ser Você pode declarar essa verdade Jesus é o centro de todo o meu ser Meu início, meio e fim Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Meu Jesus Esse é o Teu desejo também Jesus Nada mais importa Nada se compara Nada se compara Nada se compara Te colocamos nos cintos de amor Jesus é o Teu Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser, e todo o meu viver E todas as minhas palavras, e todas as minhas ações Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és Jesus é o centro de sua igreja Jesus é o centro de sua igreja Um dia ele virá Como igreja eu vou me encontrar Com esse Jesus, com esse Jesus eu vou me encontrar Eu vou me encontrar com Ele Com aquele que me amou primeiro Que me salvou, que me pediu Que me restaurou Meu Jesus Jesus Que em meu coração E em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és Que em meu coração Cristo seja o centro Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és Que em meu coração Cristo seja o centro Cristo seja o centro Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostra em quem Tu és E em meu coração Ele seja o centro Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostra em quem Tu és Mostra em quem Tu és